Acabou de sair a notícia aqui na CNN Brasil Business. E a notícia é a seguinte. Senado aprova projeto para reduzir ICMS sobre combustíveis com compensação a estados. Então, acabou de sair hoje, dia 13 de junho de 2022, foi aprovado no Senado. Então, vamos ler essa matéria aqui, eu vou ler com vocês e vou reagir. É importante, é uma matéria importante que foi aprovada no Senado, um projeto. Então, vamos acompanhar aqui. Matéria da CNN Business por Luciana Amaral, Gabriela Ivarella, Larissa Rodrigues, Juliana Lopes e Pedro Zanatta, da CNN Brasil Business. Dia 13 de junho de 2022. Além do projeto de lei, a PEC que prevê benefícios tributários para fontes limpas de energia, também deve ser apreciada pela Casa. O Senado Federal aprovou nesta segunda-feira, dia 13 de junho de 2022, o projeto de lei que limita o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis. Foram 65 votos favoráveis ao texto base, contra 12 votos contrários e zero abstenções. O texto agora retorna para a Câmara dos Deputados. A PL 18 define que combustíveis, assim como energia, transportes, coletivos, gás natural e comunicações, são bens essenciais e indispensáveis. Gente, é muito importante isso, tá? Com isso, os governos estaduais não podem cobrar o ICMS sobre esses itens acima do teto estabelecido pelo texto, que é de 17%. O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Constitui a mais importante fonte de arrecadação dos estados. E aí, eu que quero dizer aqui pra vocês, é dinheiro fácil, tá, gente? Dinheiro fácil pro estado, tá? Então, por isso que muito estado, muito governador tá pé da vida, louco! Porque é um dinheiro mole pra muitos estados desse, e muitos desses estados só aproveitam esse dinheiro aí pra poder fazer a farra. Mas vamos lá. Constitui a mais importante fonte de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% da arrecadação aos municípios. Para os estados que tiverem perda de arrecadação no exercício de 2022, acima de 5% do que arrecadaram em 2021, o governo federal vai arcar com excedente. Esse valor do excedente vai ser abatido das dívidas do estado atingido com a União. Essa compensação será válida até o dia 31 de dezembro deste ano. Os entes federados não devem ser obrigados a seguir uma alíquota determinada do ICMS para que seja respeitada a autonomia dos estados e do Distrito Federal. Mas essa alíquota não poderá ser superior, né, superar os 17%. Para os estados com dívida com a União, a compensação será feita em 2023 com recursos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, CFEM. Esses estados ainda terão prioridade na contratação de empréstimos em 2022. Também será permitida a compensação por meios de ajustes com empréstimos já feitos com outros credores com o aval da União. Essa compensação será válida até 31 de dezembro de 2022. O relator do projeto, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, incluiu em seu parecer a previsão de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, um dos principais medidores da inflação no país, seja levado em conta no cálculo do valor da compensação a ser distribuída aos estados pela União. O senador já havia apresentado sua primeira versão de voto em plenário. As modificações foram feitas a partir de discussões ocorridas ao longo do final de semana com o governo federal, estados e lideranças do Senado, além das próprias sugestões de alterações protocoladas por diversos senadores. Ao todo, foram apresentadas 77 emendas ao projeto como aprovado na Câmara dos Deputados. Segundo Bezerra, a receita corrente líquida, a RCL, dos estados teve aumento de R$ 58,3 bilhões no primeiro quadrimestre de 2022, em comparação com o primeiro quadrimestre de 2021. O equivalente é 21,8% de aumento. Em 2021, a RCL dos estados totalizou R$ 887,9 bilhões em 2021, disse. Ele avaliou que, mesmo num cenário menos otimista, a RCL dos estados pode alcançar R$ 967,4 bilhões em 2022. Em outra perspectiva, que também considera o lado das despesas, de acordo com as estatísticas fiscais publicadas pelo Banco Central, estados e municípios acumulam R$ 62,3 bilhões de superávit primário no primeiro quadrimestre de 2022 e R$ 126,6 bilhões nos últimos 12 meses até abril. Para Bezerra, portanto, também não faz sentido criar um outro meio de compensação em paralelo a que o projeto já traz. O relator também não acolheu o pedido de governadores para que houvesse um escalonamento temporal na redução do ICMS sobre os produtos. Ainda assim, a questão do IPCA não foi a única mudança promovida por Fernando Bezerra. Seu relatório do projeto passou a prever que, além da gasolina, como defendido pelo governo federal, a alíquota de PIS-PASEP, COFINS e CID sobre o álcool hidratado combustível e o álcool anidro adicionado à gasolina será zerada até dezembro de 2022. Antes, a primeira versão do parecer previa que a desoneração do etanol seria válida até dia 31 de junho de 2027. Então, isso caiu até dezembro desse ano. Bezerra ainda prevê zerar certos tributos federais sobre gás natural, petróleo bruto e insumos para sua fabricação. Os estados deverão transferir parte do ICMS aos municípios na proporção da dedução dos contratos de dívida com aval da União, bem como na proporção da parcela do CFEM apropriada, diz o projeto. Pela Constituição, 25% do total arrecadado com ICMS nos estados tem de ser repartido entre os respectivos municípios. O texto prevê que as compensações feitas aos estados e municípios sejam destinadas na proporção constitucional ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, é o Fundeb, e ao Piso da Saúde. As lideranças do PT e da minoria orientaram contra a aprovação do projeto. Orientaram a favor a PL, Progressistas, Cidadania, PSC, Republicanos e Rede, além da liderança do governo da casa. As lideranças do MDB, PSDB, Podemos, PSDB, União Brasil, PROS, da oposição da bancada feminina, liberaram as bancadas. Normalmente, o Senado não conta com sessões deliberativas no plenário às segundas-feiras, sobretudo em semana com feriado. Olha só os caras trabalhando, hein? Mas a base do governo tem feito esforço para aprovar o projeto no Congresso, na esperança que reduza efetivamente os preços nos postos de combustíveis aos consumidores finais visando as eleições de outubro deste ano. A aprovação do projeto foi vista no Senado como a vitória do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é a PL. Mesmo assim, os governistas não estavam tão confiantes sobre o placar no início da sessão e, durante a tarde, chamaram a oposição para conversar e tentar negociar. As críticas ao texto não vieram somente dos opositores. De forma reservada, representantes de partidos de peso se mostraram desconfiados em relação aos efeitos práticos do projeto, especialmente nas bombas de combustíveis. Isso é um ponto que eu quero colocar aqui na minha reação. Nessa segunda-feira, a participação dos senadores de forma presencial foi pequena no plenário, mas os articuladores da equipe econômica marcaram presença e tentaram reduzir ao máximo o impacto da medida aos cofres federais. O projeto teve conteúdo modificado pelos senadores e, por isso, precisará voltar à Câmara dos Deputados, onde havia sido aprovado no final de maio, para nova votação pelos deputados federais. Análise dos destaques. Gente, vale muito a pena vocês lerem aqui, ou terminarem de ouvir isso, que é muito importante para a gente. Análise dos destaques. Um dos destaques, a sugestão de mudança do texto base aprovado de emenda apresentada pelo senador Eduardo Braga, do MDB Amazonas, foi aprovado no plenário por 45 votos a favor e 26 contra. A emenda determina que, em caso de perda de recursos ocasionada pela redução do ICMS sobre combustíveis, a União compensará os demais entes da federação para que os mínimos constitucionais da saúde, da educação e o Fundeb sejam mantidos na comparação com a situação em vigor, antes da eventual aprovação completa do projeto. Prevê também que os estados, o Distrito Federal e os municípios que receberam compensação ou se beneficiarem com outras determinadas medidas previstas no projeto, deverão manter a execução proporcional de gastos mínimos constitucionais em saúde e educação, inclusive quanto à destinação de recursos ao Fundeb, na comparação com a situação em vigor anteriormente. Conversas para ampliar o valor do auxílio gás Fernando Bezerra ainda disse estudar incluir a ampliação do valor do auxílio gás na PEC 16-2022, a chamada PEC dos combustíveis, também relatada pelo senador, sem data definida para ser votada. Mas, para tanto, depende de negociações com a Advocacia Geral da União, a AGU, e outros integrantes do governo federal. Isso porque ele já foi alertado pela AGU que há risos, riscos jurídicos em criação, há riscos jurídicos, está errada aqui a escrita, né? Riscos jurídicos de criação, prorrogação ou ampliação de programas de transferência de renda em ano eleitoral. Abre aspas, especificamente quando a ampliação do valor do auxílio gás, tendo em conta a elevada importância da matéria e do alcance social desse programa, que já existe, estamos negociando com a AGU e com o governo a saída jurídica para que a medida com esse propósito entre na PEC 16-2022, de autoria do senador Portinho, que será por mim relatada. Fecha aspas. De pagamento bimestral, o auxílio gás foi de R$ 51,00 em abril desse ano. PEC dos biocombustíveis. Outra proposta presente na pauta do senador, nessa segunda-feira, é a PEC 15-2022, também relatada por Fernando Bezerra Coelho. O texto prevê benefícios tributários para fontes limpas de energia por pelo menos 20 anos. A PEC prevê a criação de um regime fiscal favorecido para os biocombustíveis, que dependeria da aprovação de uma lei complementar no Congresso Nacional. De acordo com a proposta, as alíquotas sobre fontes renováveis seriam menores do que aquelas previstas para os combustíveis fósseis. A regra valeria por pelo menos 20 anos e seria aplicável nos seguintes tributos. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, paga pela empresa sobre a receita, o faturamento e pelo importador de bens ou serviços do exterior. Contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, o PIS-PASEP. E o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Muito longa, eu sei, matéria longa, mas eu quis ler tudo que eu acho importante. Eu gostaria muito que vocês debatessem isso. Mas, realmente, gente, antes de eu fazer o meu comentário, eu quero pedir que cada um que está assistindo respeite o meu ponto de vista e saiba discordar com a educação. Esse é o meu ponto de vista. Eu dou liberdade e aqui é um espaço democrático para todo mundo deixar o seu ponto. Contanto que respeite o meu. E aí, a gente acaba trocando ideia. Então, a ideia de uma pessoa que não concorda, respeitando a minha, é super válida. E eu sei que muitos de vocês têm feito isso nos últimos comentários, nos últimos vídeos, não concordando ou concordando com o meu ponto, mas, principalmente, respeitando o meu ponto. As pessoas que não respeitarem serão bloqueadas e o comentário será apagado. Que não respeitarem, o que eu digo é não respeitar mesmo. Não é não concordar. Quem não concorda, mas respeitando o meu ponto, vai estar aqui o comentário. Mas quem não respeitar, vier com desqualificação, dizer que eu não entendo nada de política, que é para falar de moto, falar qualquer outro tipo de bobagem, ofensiva, é para o bloco e comentário apagado. E vai só perder tempo. Então, para mim, é sim uma medida eleitoreira. Isso aí, eu já falei, vou repetir exatamente o que eu disse da outra vez. Eu concordo com muitos que têm dito aqui, no último vídeo, que a preocupação maior é que pode ser que isso não surte nenhum efeito chegando na bomba, pela ganância dos donos de postos e pelo cartel existente. Então, pode ser que isso aconteça mesmo, como aconteceu com a redução, uma redução recente aí de impostos para produtos, para os produtos que, eletrodoméstico, veículo, não adiantou de nada. Está lá. E ainda o carro aumentou. A indústria aumentou ainda o preço dos carros, afirmando que estava compensando as perdas de 2021. Então, a cara de pau de alguns setores daqui, da indústria do Brasil, enfim, outros setores do empresariado, eu não digo todos, mas a cara de pau desses caras é tão grande que é isso que acontece. Porque é Brasil. Porque o brasileiro, ele é um povo dócil, é um povo que não tem um senso coletivo. É um povo... E aí, eu estava vendo algum comentário, foi do Meteoro Brasil, para vocês verem como eu assisto, tudo quanto é tipo de canal, canal de esquerda, canal de direita, e aí o Meteoro Brasil dizendo que, comentando algum comentário, falando que a culpa disso tudo não é do brasileiro, não. Então, a culpa da inflação, de alguns produtos, eu não estou falando de comida, não. Estou falando de carro. A culpa é do brasileiro, sim. É do brasileiro, sim. Se o carro, a moto, o veículo está estourado o preço, é porque o brasileiro não tem senso de coletivo. Muitos produtos... Aí o cara do Meteoro Brasil, claro, esquerdasso mesmo, o cara acha que a culpa é da iniciativa dos liberais, a culpa é do mercado. Não é não. A culpa é do povo mesmo, que vai comprar carro e se endivida e não tem educação financeira e também não quer ter. Tanto que esse vídeo aqui, vou fazer um corte, vai ter pouca visualização. Porque ninguém está aí para nada. Isso aqui é uma coisa que vai afetar a nossa vida, a sua vida. As pessoas não estão nem aí, ó. Se eu botar aqui para falar qual a cor da próxima moto, vai estar bombando aqui. Mas o que é interessante para a vida da gente, ninguém está aí para nada. Então, sim, para muita coisa que acontece no Brasil, a culpa é sua, pela sua falta de interesse, pela sua falta de pensamento coletivo. E eu não estou falando de boicote, mas de consumo consciente, de entender que aquilo está caro, eu não vou gastar meu dinheiro para aquilo. E eu não vou me endividar para comprar aquilo. Mas existem outras coisas que realmente o brasileiro não tem culpa, como o aumento dos alimentos. Mas vamos lá. Então, a indústria e alguns setores do empresariado realmente pode chegar lá e com toda a redução de imposto, chegar lá e não adianta nada. Então, esse é um dos receios que eu tenho, que eu estou observando, junto com milhares de outros brasileiros, com aquele receio, com aquela ressabiado, poxa, tá bom, é positivo, vai diminuir o imposto, vai colocar um teto de 17%, vai colocar como essencial, todos esses itens, que antes, você vê como é absurdo, não eram itens essenciais, e eu vou citar aqui quais são os itens essenciais. Olha só que absurdo, tudo isso não era item essencial. É maluquice, galera. Como é que assim, energia, transportes coletivos, gás natural e comunicações, não eram itens essenciais, indispensáveis. Como é que pode? Que maluquice é essa? Brasil! A gente nunca cobrou isso desses caras, a culpa é nossa. A gente vai esperar esses caras que estão lá, não fazem nada por nós? A gente tem que brigar por isso, a culpa é nossa. A gente que elege esses caras. Então a gente, nós somos um povo muito alienado. Olha, 2022, na porta das eleições aí, obviamente que isso aqui, é uma medida eleitoreira. É óbvio, eu não sou idiota. É uma medida eleitoreira. Só que é uma medida extremamente importante para a situação que a gente está vivendo agora. Se não for feito, vai ter o caos. Eu sei que vão ter pessoas falando, ah, diminui aí o lucro dos acionistas da Petrobras. Galera, mexer no mercado agora vai dar zerda. Aí é uma opinião minha. Mexer no mercado vai dar zerda, congelar vai dar zerda, vai... Se a gente congelar preço, vai dar escassez, que vai acontecer o que está acontecendo com a Argentina. Se mexer no mercado, vai dar zerda também. O real vai desvalorizar, a bolsa vai dar zerda, vai dar zerda em um monte de coisa. Então, isso que o governo está fazendo, essa medida, é uma medida que eu vejo que é positiva. Eles estão correndo atrás. Você vê que o cara está querendo até melhorar aí o gás, o vale-gás. Mas, obviamente que o AGU tem que dar uma chamada, meio dizendo, Fih, você quer botar vale-gás em pleno ano eleitoreiro? Que, obviamente, a população mais... A base da pirâmide está lá precisando do vale-gás. Obviamente que o cara vai votar no governo. Então, tem essas espertezas. Por que não fez ano passado? O gás já estava pipocando no ano passado. Então, isso tem essa noção, você tem que ter essa noção, mas, algumas medidas que tem aqui são essenciais para a gente passar dessa situação periclitante que nós estamos. Mas, convido-os todos a continuar observando, ressabiados, não confiando plenamente, mas, observar tudo o que está sendo feito. Porque a gente tem que entender se quando chegar lá, na bomba, se realmente vai reduzir o preço. E vamos continuar observando toda essa movimentação, tanto no Congresso, quanto no Senado. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.